A nossa vida é uma terra, a nossa vida é um tiro, são ferventes, aqueles que amam, que mudam, que seguem, gostou da calma, da nossa gente, vira mesmo e se segue de frente, a loucura é pra sempre, são ferventes, aqueles que amam, que mudam, que seguem, gostou da calma, da nossa gente, E elei que se rebre, a um destil, que se apogeu, mostra o exório, a regressão e o sabor, eu vou, e vou dar uma outra reação, a bebo do mundo humano, pra sempre, são ferventes, aqueles que amam, que seguem, gostam da calma, da nossa gente, viram, que seguem, gostam da calma, da nossa gente, vamos ver o próximo. O Brasil é um país, o país é um país, o país é um país. E a boca é tudo bem, só me prometo bem O negócio é mais que sair E a religião não venceu O que é que me perdo mais de eu Tem gente que encheu o meu E nem me encheu o meu Esse é o que eu te dou de novo na geração O que é que já me sabe se criei a atenção Vai me morrer, esse é o que eu me perdoa, salva o coração O que é que me perdoa, salva o coração Sou eu a primeira pra ver Depois eu me dou isso, eu me dou Eu queria pra você, eu me perdoa É meu ser viver, eu me perdoa Eu vou pra você, eu me perdoa Só o que eu me perdoe A religião não venceu o meu E não me perdoa, salva o seu rei E é meu que me perdoe Vamos nos dar um paciente Não perdoe A religião não venceu o meu E não me perdoa, salva o seu rei Mostrando a casa da nossa gente E é meu que me perdoe E é meu que me perdoe Vamos nos dar um paciente O que eu me perdoe O que eu me perdoe A religião não venceu o meu O que eu me perdoe 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 A tua cor até me descer A plateia final Cada vez lá É o Brasil a serra O que eu me perdoe Tem sua paz feliz, tem sua jovem raro Viva de bebê A religião não vem O que eu me perdoe É meu que me perdoe Óh Deus Bom com uns nanos O senão é meu que manta O livro só me perdoe O que eu me perdoe Quando eu me perdoe O livro só que eu me perdoe Palavra e Fóssez, salido eu vou vencer O sentimento mais fiel É a mente que gerou o poder É a mente que gerou o poder É a mente que o corpo não 원�itou A mente que o seu pisele tem que é o teu pensão Pede o alma, recebeu de ser dançado o coração E a coração, correu a primeira baseia Se vira e venha pelo nosso ouvido É a nossa vida, é a nossa vida É a nossa vida, é a nossa vida Só que eu entendi Agradecer o amor que tu não te tem Mostrando a cara da nossa gente Que eu entendi a gente Falamos como pra sempre Só que eu entendi Agradecer o amor que tu não te tem Mostrando a cara da nossa gente Que eu entendi a gente Só que eu entendi a gente Falamos como pra sempre Agradecer o amor que tu não te tem Eu vou te botar uma nossa vida Agradecer o amor que tu não te tem Agradecer o amor que tu não te tem Agradecer o amor que tu não te tem Amém. 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 Amém.